Eu acho que eu escrevo meu goi da água aqui pra te falar Sei que eu ia ficar da hora Porque já tá amanhecendo, mano Yeah, oh, porque eu tô sals, aham Sei que eu vim me dar porque eu sou flex, aham Sei que eu vim me dar porque eu tô sals, aham Sei que eu vim me dar porque eu tô flex, aham Sei que eu vim me dar, ok, oh, aham Mã bala, mã bala, mã bala, ay, oh, aham Mã bala, mã bala, mã bala, ay, oh, aham Mã bala, mã bala, mã bala, ay, oh, aham Mã bala, mã bala, mã bala, mã bala Mano atira, bling, bala, na tua cara Falta, falta, cê nem nada Sai daqui, sai daqui E eu tô rico, só de Prada Bling, bala, meio de Holanda Só de Prada, fala aí, ay, oh Bigode grosso, bro, só patente alta, yeah Olha meu parquete, que cê vai ficar de cara, yeah Cê tá tudo pago e ela sabe que cê é flex Tá ficando alto, tô ficando alto Eu sou flex Nós é flex Tudo flex Tá tudo flex Fiz de free Foi tudo um teste Double bar Manda o cash, yeah Tipo gelado Eu congelei tudinho Corre, só chota, pisca Cê quer dar pra mim Mas é claro que na manda e a camisa é da verdade Tá mal naipo Lá do site Nível high Eu tô na vibe Fiz de frustrado Sou da Rikaj, yeah Eu não sei mais o que eu falo e eu paro Tô de camada Tô de camada Tô de camada Sei que tomo sócio, sei que tomo flex Vou jogar uma bala no meu double cut, só bloco de cash, só bloco de hash E nós tem mole pergâncio na lua e dois pares Uh, uh-huh, tenho tantos track Uh, uh-huh, usei de mil e cem Uh, uh-huh, voltei com meu Benz Benz Tô, tô, tô mal cansada, fazendo de freestyle Tô da rolê de carro, mas não tenho lifestyle Pode parar mano, já tá ficando feio Tô renovando meus pano e desane, eu tô cheio Tô, 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 E aí